Rapaziada, começando mais uma lenda aqui pro canal, como vocês podem ver, viemos nessa casa abandonada, vamos ver o que que tem ali, e eu tô sozinho Fala rapaziada, Bismarck na área, beleza? Como vocês viram no título aí, vocês estão vendo aqui no fundo, hoje nós estamos aqui numa casa abandonada, essa casa rapaziada fica aqui na linha 94, ali ó, como vocês podem ver ali, já é a linha 94, tá até passando carro, carreta ali, eu estacionei bem ali na frente do portão Esse lugar aqui, ó, ele tem um barracão, tem aquela casa ali abandonada, esse lugar aqui é sinistro, não vou nem fazer muito corte, pra poder o vídeo ficar o mais original possível pra vocês verem, beleza? Ó, lugarzão cabuloso, já tem uma trilha aqui, eu tô vindo aqui durante o dia pra me ver como é que é primeiro, pra depois eu voltar aqui durante a noite, beleza? Ó a casinha como é que é, tô aqui com a minha lanterna, como vocês sabem, né, eu andei tomando, fiquei veaco por causa daquele enquadro dos homens, e como aqui nós estamos na cidade, eu nem trouxe o Airsoft, pra mim não correr risco Tem uma trilha que leva lá pra cima, lá, ó Aqui, como eu falei pra vocês ali, nós estamos na linha 94, aí, inclusive o meu tio mora ali na frente, ali, ele falou que aqui junta muito noiado, durante a noite A polícia vem aqui direto, e diz que escutam direto vários gritos aqui e tal, e esse lugar é sinistro, vamos entrar naquela casa ali agora, pra nós ver como que é lá dentro Mas primeiro vamos dar uma olhada aqui por trás, aqui, por fora, fechou? Rapaziada do céu, tá de dia, mas eu vou falar pra você, eu tô com medo, esse negócio de viajar, é, viajar, ó, esse negócio de vir ver lenda sozinho, velho, dá um medo Cabuloso, tá? Vou chamar uns parceiros pra poder vir comigo gravar esse vídeo aqui durante a noite E... porque vir sozinho durante a noite é foda Mas qualquer coisa, se vocês quiserem que eu venha sozinho pro vídeo ficar mais top, é só comentar aí, beleza? Olha a casa pra vocês verem Olha pra vocês verem, que lugar sinistro Tu é doido, é? Vamos entrar ali Ainda bem que eu vim de calça Vamos ver pela janela logo aqui Toma Tô com a lanternona aqui Vamos ver Oi Dá licença Rapaziada A casinha tá Toda acabada Ó o banheiro Com licença Ó o quartinho, vamos ver esse quarto Isso aqui eu acho que era o quarto de criança, parede rosa, tá vendo? Pelo que o pessoal me falou E que eu moro aqui na cidade Já tem Eu moro ali de Paraná, como eu já falei pra vocês Já vai fazer 15 anos que eu morro de Paraná Quando eu mudei pra cá Esse... esse lugar aqui era uma fábrica de colchão Eu acho que essa casa era de quem tomava conta da fábrica, gerente, alguma coisa Ó Área de lavanderia, tá vendo? Ali atrás Essa aqui é uma área de fundo Essa casinha aqui é sinistra, tá rapaziada? Escuta uns barulhos aí, véi Olha aqui o fundo Olha a mata Olha, tem uma casinha ali no fundo ali, ó Acho que era um galinheiro Rapaziada Que lugarzão cabuloso, véi Vamos ver aqui Uma seca Tem que tomar, ficar, ficar velho Que essas... Essas secas aqui Antigamente o pessoal gostava de pôr muito choque Aqui, ó, parece que era um galinheiro antigo É, ó Era um galinheiro antigo Só que arrancaram as telas, arrancaram tudo Lugazinho sinistro, rapaziada Então, ó O videozão já merece o seu like Já merece a sua inscrição Vou dar a volta aqui por trás aqui da casa Vou filmar aqui na frente pra vocês verem Ó aqui, parece um... Eita porra Caralho, caiu um galho em cima de mim Fiquei com medo agora Matona fechada aí, ó A casona Sinistra, rapaziada Tem que voltar aqui de noite Porque Como eu falei pra vocês Eu vim aqui de dia Pra poder ver como é que é Agora que eu já sei Vou voltar de noite pra ver se nós escutamos alguma coisa Porque de dia Se nem eu vai ver os caras falando que gravar a lenda de dia é fácil O foda é gravar de noite, né? Mas é isso aí, rapaziada Se vocês gostou do videozão Como eu falei pra vocês, eu vim ver aqui Averiguar Como eu tô sozinho Tem que vir de dia, né? Aí de noite eu vou trazer Alguém comigo pra poder Não ficar Com muito medo, beleza? Então Vou ficando por aqui Mais um videozão Se gostou já sabe, né? Deixa o seu like Comenta, se inscreve no canal É nós, tamo junto Valeu, valeu Fui